Oi pessoal, estou de volta! Hoje eu venho trazer pra vocês um vídeo onde eu mostro todos os perfumes que eu tô usando agora no calor, tá? Gente, aqui no litoral tá um calor infernal, tá muito quente. Eu sei que aí na sua casa também tá, né? Dá aquele joinha aqui no meu vídeo só pra falar que aí também tá calor, tá bom? Bom, hoje eu venho mostrar pra vocês os meus perfumes nacionais, tá? Os perfumes que eu tô usando bastante agora no inverno. Eu diversifico muitos perfumes, porque assim, como eu tenho vários, cada dia eu dou opção pra um novo perfume, tá? Pra tá aí usando um novo perfume. Depois desse vídeo vem aí um próximo mostrando os perfumes importados que eu também faço uso agora nesse calor, né? Bom, então vamos lá começar. Tem alguns perfumes aqui que eu já mostrei num vídeo do ano passado, mas aí eu vou repetir porque são perfumes que realmente eu gosto de usar agora nesse calorão, tá bom? Bom, vamos começar pelo meu jardim secreto mais verde. Eu vou ser bem breve nesse vídeo, gente. Eu não vou falar muito das fragrâncias, tá bom? Esse aqui que é o da Quem Disse Berenice. Olha onde já tá o meu. Eu tô usando bastante esse perfume. Ele é muito fresquinho, muito gostoso. Não sei se ele saiu de linha. Tem boatos aí que ele saiu de linha, mas eu não sei. Se realmente saiu de linha é uma pena. O outro da Quem Disse Berenice que eu tô usando bastante é o Mergulho Num Céu Azul. Esse daqui eu peguei essa semana agora pra usar. E ele é muito gostoso, gente. Bem fresquinho também. Um fresquinho aquático esse daqui. Do Boticário eu tô usando o Femi.com, um perfume também floral fresquinho que eu adoro usar ele no dia de calor. Muito gostoso. Tem uma fixação muito boa na minha pele, gente. O outro do Boticário é o meu adorado Lavanda Pop. Gente, esse perfume me traz recordações maravilhosas. É um perfume que me leva à nostalgia. Eita, saiu o negócio aqui dentro da tampinha. É um perfume muito gostoso. Ele é bem fresquinho, gente. Esse daqui, ó. Pós banho, já fui trabalhar com ele e ele não agride nenhum olfato. Mesmo aquelas pessoas que não gostam de perfume, não vai se sentir agredida com esse perfume aqui. Olha onde já tá o meu. Muito gostoso, gente, esse perfume. O outro do Boticário também é o Linda Miami Sunset. Que, infelizmente, também saiu de linha. E esse perfume é divino. Gente, é um dos perfumes que eu mais gosto do Boticário. Muito bom mesmo. Esse cheiro é muito gostoso. O outro do Boticário também é o Cerejera em Pétalas. O Florata Cerejera em Pétalas. É um perfume que eu gosto também muito de usar. Ele é um floral fresquinho, sabe? Um floral pós banho. Ele não é um perfume que agride. Ele é um perfume bem simpático, tá? Um perfume simpático esse daqui. Gosto muito de usar ele. O outro do Boticário é o Glamour. Onde já tá o meu, gente, de tanto que eu uso. Tô usando muito esse perfume. Esse perfume vai acabar muito rápido. É um perfume que eu tô usando e gostando. Esse é um perfume muito bom pra usar agora no verão. Tá aí, gente. Um perfume pra usar no verão. É o Glamour normal. O Glamour tradicional. Gosto muito de usar esse perfume. O outro também que eu gosto muito de usar agora no calor é o Rio Sixties. Desculpa aí se eu tô mostrando só perfume que saiu de linha. Mas, gente, é os perfumes que eu tô usando. Vai que você encontra aí no Desapego, no Mercado Livre, no Enjoei. E são perfumes assim que eu indico pra você comprar. Se você encontrar, porque vale a pena. O outro é o também descontinuado Tati Princess Happy. Peguei pra usar esse daqui, gente. Ele tem um cheirinho de limão. Muito bom. Diz aí que ele é bem parecido ao Dolce & Gabbana Light Blue. Mas ele não é tanto não, viu, gente? Esse daqui eu tenho a amostra do Light Blue. Esse daqui não é tão parecido não. Ele vai na mesma vibe de notas cítricas, de limão. Mas ele não é igual ao Light Blue, tá bom? O outro é o Linda Brasil. Gente, se eu não tivesse comprado esse perfume, eu ia me arrepender amargamente. Este perfume também é um dos melhores da linha O Boticário. Linda. Sério, gente. Esse perfume é muito bom pra usar agora no calor. Muito bom mesmo. Vou esbaldar de usar o meu. Da Natura eu tenho o Madeira em Flor também, que eu super indico aí pra você estar usando no calor, tá? Madeira em Flor. Ai, gente, perfume fresquinho, sabe? Um perfume, gente, limpa mesmo. Muito bom também. Um outro que eu tô usando muito e recebo muito elogios é o Biografia Desperte. Olha onde tá o meu. Esse aqui eu ganhei da minha irmã. Um beijo, Tata. Gente, ele é muito gostoso esse perfume aqui. Muito bom mesmo. Super indico, gente. Aí, um perfume da Natura aqui, ideal pra usar agora no calor. Usei ele ontem pra trabalhar e eu recebi elogios de duas pessoas. Duas clientes me perguntaram que perfume que eu tava usando. Da Natura também eu uso bastante, ó. O Luna Rosé. Gente, é um perfume muito fresquinho também pra usar agora no calor, sabe? Um floral cítrico, muito bom mesmo. Da Natura também. É o meu amadinho. Eu também já tenho fechado ali que quando acabar esse eu vou começar a usar o outro. É o Buriti Castanha da Natura. Que também, infelizmente, saiu de linha. E onde já tá o meu? Muito bom. Gente, esse perfume, ele me traz uma felicidade, sabe? Eu já falei isso pra vocês no outro vídeo. Ele me traz uma felicidade muito boa. Eu adoro usar esse perfume. Eu me sinto fresca quando eu uso esse perfume. Eu me sinto alegre. Eu me sinto energizada, sabe? Quando eu uso esse perfume. Muito bom mesmo, Buriti Castanha. Da Avon, eu uso esse Secret Fantasy. Ele é muito gostosinho, gente. Esse perfume, ele é fresquinho. Ele é próprio pra usar agora no verão. O meu tá por aqui, ó. Tá na metade. Mas é um perfume muito gostosinho. Ele não fixa tanto, tá? A maioria desses perfumes aqui, a maioria não, gente. Mas uma pequena quantidade desses perfumes não tem uma boa fixação justamente por ter notas voláteis, notas aquáticas, notas cítricas, tá? Que são notas que não fixam muito na sua pele. Ele evapora um pouco mais rapidez, tá? Do que as outras notas. O outro também que eu tô usando bastante da Natura, que também é descontinuado, é o Flor de Cerejeira. Eu tô mostrando aqui os perfumes que eu tenho, tá, gente? Que eu uso mesmo agora no calor. Se tiver perfumes aí... Gente, ele é muito bom. Ele é muito fresquinho. Isso daqui não tem muita fixação. Por isso que eu uso bastante mesmo. Deixa eu ver onde é que já tá o meu. Tá por aqui, ó. Por aqui o meu. E assim, como ele não fixa tanto, eu tomo banho dele mesmo. Já fui trabalhar com ele, porque tem dia muito quente. Eu não gosto de ficar sentindo também por muito tempo o perfume. Então eu tomo banho mesmo dele. Eu também ganhei da Mirna. O penúltimo perfume é o Só Você da Jequiti. E olha onde já está o meu. Tá por aqui, gente. Por aqui. É um perfume que eu gosto muito. Um perfume compartilhável. Um perfume que... Ai, adoro usar este perfume. Eu gosto muito desse perfume. Ele saiu de mim ou só você da Jequiti. E o último perfume é o It's You Life da Esica. O It's You Life da Esica. Gente, este perfume também é compartilhável. Olha onde já tá o meu também. Ele puxa mais pra... Ele puxa pra essa vibe aqui, ó. Esses três aqui, gente. Esses três aqui, ó. Ele puxa muito pra nota de limão. Pra notas cítricas. E são perfumes que eu adoro usar no calor. Adoro. Tô adorando usar agora no inverno. No inverno. Tô adorando agora usar pro... Pro calor. Pro verão. Ai, gente. São perfumes muito gostosos. Muito gostoso mesmo. E super indico, tá? Esses são os perfumes nacionais que eu tô usando agora muito. Nesse calorão que tá fazendo. Nesse Brasil inteiro. Vem aí o próximo vídeo mostrando os perfumes importados. Que eu também uso agora nesse calor. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E tchau, tchau.